Fais contra a bola, mas que falhas. Fais contra mim? Ah não, já tinhas passado da bola, pá. Não, é tu, estou à marca de galera. Ainda não marquei nenhum. Desculpe. Marquei as galésias, sabe? O gajo veio me tentar, deixa marcar, deixa marcar. Ai tu pô caralho, vem feita. Não, 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 vem feita, vem feita, vem feita. Foda-se, diz-me deixa marcar, eu falho a bola e depois ainda derretou comigo. Ah pô caralho, não, não, desce-me ganha da baita, foda-se. Mas tu é triste. Ah sei lá, foda-se, pra mim estava em cima da bola, caguei. Ah, obrigado. Ah, está marcado.